Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças deixa o like no vídeo para você mostrar para a plataforma que o conteúdo aqui é algo relevante para você e assim se dá uma ajuda, você está falando para a plataforma, olha, o que o Marcola está fazendo aí é algo relevante e o segundo link na descrição será referente a um robô de operações que não cobra licença de uso e ele opera aí nas principais corretoras Binance, Bitcoin e por aí vai então se você quiser conhecer, acessa e não cobra licença de uso, é apenas uma taxa, uma porcentagem aliás, do seu lucro então se você não tem lucro, por consequência, você também não paga nada então conhece aí para você ver como funciona tendo dito isso, vamos aí ao vídeo às vezes a gente que produz conteúdo gasta tanto tempo falando a respeito de analisar fundamentos não olhar só para o preço do ativo mas ainda assim você vê especialistas recomendando esse tipo de porcaria aqui que eu vou mostrar para vocês a empresa falida quer lançar um novo token próprio para pagar credores vou ler só um comecinho aqui em breve podemos ter um novo token da Celsius no mercado com parte dos planos de reorganização da quebrada credora de criptomoedas Celsius a companhia está estudando a emissão de um novo token que para levantar fundos e reembolsar seus credores segundo um artigo da Bloomberg aliás, usaria para isso eu li errado aqui mas ela usaria para levantar fundos e reembolsar seus credores o derretimento do token original, o CEL foi um dos motivos que levaram a empresa a concordar então vamos lá, eu tenho três situações para você é você que vai avaliar eu tenho uma empresa muito bem estabelecida no mercado ela já tem muito dinheiro ela já está naquela fase da vaca gorda em que ela ganha muito dinheiro mas muito dinheiro, muito dinheiro mesmo ela identifica a tendência do mercado que está voltada aí para as criptomoedas e daí ela decide também criar o seu próprio token a sua própria moeda então esse é o primeiro caso vamos supor, vamos pegar aí a Google a Google decide lançar a sua própria criptomoeda você olha para a situação e fala pô, é uma empresa fantástica, uma empresa que faz muito dinheiro é uma empresa que não precisa disso mas eles estão aí lançando porque eles identificaram que é a tendência de mercado e eles tem vários engenheiros fantásticos super espertos que podem produzir um negócio muito bom você compraria esse token? bom, eu penso que é uma ideia bacana agora é a minha opinião temos o segundo caso um grupo de desconhecidos sem histórico nenhum pessoas assim que não tem relevância para o mercado cripto nem para nenhum outro mercado o cara é um programador, um desenvolvedor enfim, nunca fez nada muito relevante na vida mas também nunca fez nada negativo que desabonasse em suas qualidades esse cara vai lá ou um grupo de pessoas assim vão lá e criam uma criptomoeda um token, enfim daí você olha para a situação e fala vale a pena investir? olha pode ser que não pode ser que não porque a gente não sabe do histórico e quando a gente não tem características suficientes para analisar certos aspectos de um projeto você analisa justamente as pessoas que fazem parte de tal projeto daí olhando para a situação você vê tudo isso e fala assim pô dá para pôr uma grana aí para apostar seria mais no sentido de uma especulação agora vamos para o terceiro caso uma empresa que era do nicho de criptomoedas quebrou ela se entomou as piores decisões possíveis nos piores momentos quebrou e faliu muitas outras pessoas muitas outras empresas ela simplesmente está na lama daí você vê uma empresa que nem essa você vai lá e lança uma moeda lança um token ela já quebrou ela não tem nada absolutamente nada a perder ainda no exemplo 2 a pessoa nunca tinha ela tinha uma carreira profissional estável ela já era um programador enfim mas não estava devendo ninguém e também não tinha muita grana sobrando beleza aqui não os caras estão devendo até as cuecas daí você vai e você compra um negócio desse então do meu ponto de vista esse token aqui que estão fazendo da Celso vai ter muita gente besta pra caramba que vai recomendar a compra disso daqui então eu já estou aqui te avisando já te dei esses três exemplos para você mesmo tomar sua decisão quando essa coisa começar a ser listada aí nas corretoras descentralizadas nas corretoras às vezes até maiores né pode ser que vingue? sim claro que pode pode ser que cresça? claro que pode mas é uma alta especulação então Marcos você compraria? olha em relação ao dinheiro que eu tenho hoje capital que eu tenho essa daí seria uma das moedinhas cassino que eu colocaria 10 reais 50 reais meio que só pra ver no que vai dar eu realmente não colocaria dinheiro não faria parte da minha carteira principal nem da minha carteira secundária nem da minha carteira smart nem da minha carteira de toque daí seria apenas um negócio assim ah vamos jogar na loteria ali? vamos talvez a mesma probabilidade de dar certo um projeto que nem esse e você já acessou alguma vez algum metaverso? você já fez alguma coisa nele? pois bem as grandes empresas de tecnologia estão apostando que isso daí realmente será o futuro tanto é que o Marcos Zuckerberg dono do Facebook trocou o nome da empresa de Facebook pra Meta e agora quem é dono do Facebook Instagram e WhatsApp que antes já era Facebook agora é a empresa chamada Meta de tanto que ele acredita que isso daí será o futuro o Facebook inclusive em determinado momento até tentou emplacar o óculos de realidade virtual mas era algo muito caro e não tão confortável assim mas a questão é que isso daí é algo que muitas pessoas estão acreditando que realmente vai ser o futuro então 69% dos usuários apostam que o entretenimento do metaverso remodelará o estilo de vida social apontam dados ou seja isso daí vai mudar como a gente se socializa isso começou com as redes sociais especificamente ou redes socialistas se você preferir porque o tipo de conteúdo que você pode postar é só o light do light então as pessoas começaram a utilizar redes sociais até então eu sou da época em que você ia pra casa do coleguinha daí a mamãe ligava lá olha porque você não tinha celular você ligava lá você tá aí tá tudo bem então tá mas até então hoje em dia é só você passar uma mensagem no WhatsApp é só você ligar pelo próprio WhatsApp enfim também né então é tudo bem mais fácil simples rápido e essa tecnologia que aproximou as pessoas na verdade acabou as afastando também então eu vejo que o metaverso sim vai trazer diversos benefícios pra humanidade vai trazer diversas vantagens e eu falo assim no campo de estudo né por exemplo essa história de você poder ver uma fábrica por dentro através do metaverso é uma experiência imersiva super fantástica né você poder conhecer dentro do corpo humano através de uma emulação do metaverso também você ver certinho cada parte eu acho bem mais legal do que você só ver em relação a uma foto né a criançada isso daí vai achar isso daí uma coisa fantástica só que a questão de você inserir uma pessoa em uma outra realidade pra ela socializar através daquela realidade pra mim já é uma coisa assim que já passa um pouco do ponto do sentido pra que você quer socializar com outras pessoas usando um óculos de realidade virtual e fingindo certas interações e emulando que você tem uma casa super bonita é porque não você só pode você não faz uma chamada simples né então esse é o tipo de experiência que os mais antigos assim não que eu seja tão velho né tô com 34 anos mas os mais os mais antigos talvez não vejam muito sentido em toda essa história eu particularmente não vejo mas aí como você pode ver praticamente 70% da população acredita que isso daí vai ser um novo tipo de rede social de vida social então ao invés da pessoa ficar passando lá no tiktok o dia inteiro no instagram sei lá youtube só esse movimentinho aí esse movimento enfim vai haver um outro tipo de interação eu não sou a favor desse tipo de coisa não acredito que isso daí vai trazer tantos benefícios assim aliás até vai só que a quantidade de malefícios que veremos de pessoas psicologicamente transtornadas independentes disso e ausentes da vida real pra mim não me atrai nem um pouco esse tipo de nova tecnologia B3 deverá listar ETF cripto quantitativo gerenciado com a ajuda da inteligência artificial inclusive esse negócio de inteligência artificial tá super em alta o lença o chat GPT quase todo dia eu utilizo o chat GPT pra pensar em alguma coisa pra reestruturar alguma ideia pra reescrever algum texto quase todo dia gente inteligência artificial agora mal chegou e já faz parte da minha vida de uma forma que eu fico até abismado o quanto eu me faço valer disso daí mas mas enfim então seguindo essa nova tendência de inteligência artificial e a tendência cripto a B3 vai listar aí o seu ETF então é um fundo com exposição em criptomoedas bom e o que eu digo é que isso daí é uma porcaria né por que que é uma porcaria por que porque você vai comprar um vale bitcoin se você não pode comprar o bitcoin e outra esses fundos aí mesmo esses que são que tem múltiplas criptomoedas eles mostram as movimentações tem que ser público esse negócio não é assim de ah vamos aí vamos aí fazer o nosso nosso conjunto secreto de criptomoedas não é isso é público tá então tem fundo inclusive com 100% de exposição em bitcoin haja paciência né então assim você vai pagar bem mais taxa você vai tá na mão do governo você vai tá dependendo de outra empresa que depende de outra empresa que depende de uma outra empresa às vezes é porque assim quando você fala desses fundos é um que gerencia o outro que faz a custódia o outro que cuida da vai longe a história vai bem longe então pra que que você vai comprar um vale um vale criptomoedas você pode comprar criptomoedas né então mas existe ponto positivo claro que existe existe ponto positivo no sentido de que eu não sei como as criptomoedas amanhã ou depois vão ser se elas serão usadas aí para o controle populacional como uma possível ferramenta de redução das liberdades individuais pode ser que sim pode ser que sim tô sendo bem sério com vocês aqui essa é a tendência do mundo aí seguir nesse nesse ritmo aí que em determinados tempos proporcionou o reinício da história e o que a gente vê então é que pra esse momento pra agora tá nesse momento agora uso de bitcoin e criptomoeda é algo que traz a liberdade financeira nesse ponto sim é algo muito positivo traz liberdade financeira é algo muito bom é disruptivo se distancia do estado se distancia do sistema talvez uma hora vá se integrar ao sistema a tal ponto que a gente até se espante com o que vem a acontecer mas nesse momento é liberdade e então o que que eu vejo esse tipo de ação que você tá vendo aí de a existência de fundos ou ETFs né que é uma variação de fundo internacional enfim eu vejo isso daí como algo muito positivo no sentido que no sentido que divulga o bitcoin e as criptomoedas porque o cara vai pôr dinheiro lá o que for um pouquinho mais esperto ele vai começar a dar uma estudada vai falar não peraí se eu tô pagando tanto de taxa eu posso comprar bitcoin ao invés de colocar nesse fundo aqui né daí eu não preciso disso e daí o cara vai começar a aprender então gradativamente isso daqui vai servir para a propagação do bitcoin e das criptomoedas então venha dizer ó pra agora representa a liberdade pro futuro pode representar pode representar até uma forma de escravidão mas pra esse momento eu vejo como algo muito positivo